Na primeira vez que iniciar o Autodesk Inventor, serão apresentados pouquíssimos comandos, porque não há arquivos abertos. Você pode criar um novo arquivo ou abrir um arquivo existente. O Inventor tem três tipos principais de arquivos. Peças com extensão .ipt, montagens com extensão .iam e desenhos com extensão .idw ou .dwg. Selecione um modelo para iniciar um novo arquivo. Os modelos controlam configurações padrão, como estilos de cota, materiais ou unidades. Os modelos que são instalados com o Inventor são agrupados por tipo de unidade. Você também pode abrir arquivos existentes. A caixa de diálogo Abrir Arquivo do Inventor é similar às caixas de diálogo Padrão de Abertura de Arquivos. Vou selecionar o modelo Padrão .ipt para criar um novo arquivo de peça. Esse é um local típico quando se começa a aprender a utilizar o Inventor. Quando você cria um novo arquivo de peça, você está no modo de esboço. Crie um perfil 2D da forma básica de seu projeto. A seguir, atribua uma profundidade ao perfil 2D para criar a geometria 3D. Finalize o esboço e utilize um dos comandos de operação para fornecer a espessura do perfil. Repita o processo de criação de esboço e operação para refinar o projeto. Crie um plano de esboço ao lado da operação existente. Crie a geometria do esboço e utilize cotas para criar o tamanho e a posição exatos. A seguir, faça a extrusão para atribuir a espessura do perfil 2D. Finalize o projeto com operações como arredondamentos e chanfros. Agora, o arquivo de peça está completo e será colocado em um novo arquivo de montagem. Crie um novo arquivo de montagem utilizando o modelo de montagem. Insira componentes existentes na montagem. Isso é normalmente denominado modelagem ascendente. Você também pode criar arquivos de peças no contexto de uma montagem. Isso normalmente é chamado de projeto descendente. Quando posicionar os componentes, você precisará especificar como eles são posicionados em relação a outras peças na montagem. Utilize as restrições de montagem para posicionar as peças e as submontagens. Você pode clicar e arrastar componentes para ver como eles são restringidos em conjuntos e simular movimento com base nessas restrições. Em qualquer momento do processo de projeto, é possível criar desenhos de fabricação. Os arquivos de desenho são associados aos modelos 3D, para que as alterações feitas nos dados do modelo sejam refletidas automaticamente nos arquivos de desenho. Utilize um modelo .idw ou um modelo .dwg para criar um arquivo de desenho. O arquivo de desenho terá uma borda padrão e um bloco da legenda baseados no modelo selecionado. Crie vistas do modelo 3D. É possível definir o arquivo a ser visualizado, a orientação da vista, a escala e outras configurações relacionadas à vista 2D. Após posicionar a vista base, você pode criar vistas ortogonais ou isométricas. Finalize o desenho de fabricação adicionando cotas e anotações ao desenho. gerido. Ces vistas da escalação perfumations. Ficou guardando queínas tenham courage. Caminando o terákiem com base de arte. O que é isso?